Seja bem-vindo ao canal Luciana Madeira. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer este vaso reciclado em forma de panelinha. Usei um potinho que iria para o lixo, é um potinho de desodorizante para carros, aqueles cheirinhos, né? E removi o rótulo, também removi a tampa e depois fiz furos no fundo com um prego quente, você pode usar também um ferro de solda. E para fazer as alças usei do Repox, dois pedaços iguais das duas cores da massa e precisamos ir manipulando, misturando as duas massas até obter uma mistura homogênea. E a massa fica assim, nessa coloração. Fiz dois rolinhos bem simples e coloquei no potinho para fazer as alças. E é só encaixar, você pode também colocar um pinguinho de cola instantânea para essa alça fixar bem. E para ela não ficar caindo, né? Porque a massa é um pouquinho pesada, coloquei um pedaço de isopor para segurar. Dessa forma, fiz uma gambiarra e depois de 12 horas essa amassadura epóxi está totalmente seca. E aí nós podemos pintar. Fiz os furos no fundo. E depois que as alças secaram, passei uma demão de tinta PVA branca por toda a minha panelinha e esperei secar bem. Depois passei duas demãos da tinta PVA na cor lilás. Eu acho essa cor linda. E para fazer as flores, usei o cabo do pincel mesmo. E fui fazendo bolinhas até montar todas as flores. E é bem simples de fazer. Você pode usar a sua imaginação, a sua criatividade, fazer de várias cores. E como a esponjinha de cozinha e a tinta PVA marrom, fiz a beiradinha ali na parte superior da panelinha. E a panelinha caiu da minha mão, quebrou a alça e borrou várias florzinhas que eu havia pintado, gente. Mas se isso acontecer, não precisa apavorar. É só esperar a tinta secar bem. E depois que ela estiver bem seca, pintar novamente com a tinta PVA na cor lilás. Cobrindo ali todas as imperfeições. Fiz novamente as flores. E depois que secou bem, finalizei passando verniz em spray. Um verniz brilhante em spray. E esse foi o resultado final da minha panelinha. Plantei algumas suculentas, coloquei este coração, que fiz com dura epóxi também. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!